Música Boa tarde amiguinhos, o meu nome é Alice Vitória O programa de hoje é especial dia das crianças É com você Tia Debbie Ô Alice, a Tia Dé não tem estrutura para um negócio desse não Coisa mais linda da Tia Tá começando o nosso Autos e Revendas Boa tarde Programa especial dia das crianças Parabéns para todas as crianças que nos acompanham E os papais de plantão Confiram agora as ofertas para realizar o sonho do carro novo Autos e Revendas no ar Olá meus amigos do Autos e Revendas Meu nome é Elton Venha conferir algumas novidades aqui na loja Autosul Veículos A loja fica na Avenida Rochapongo, número 1133 Em frente a Motonáutica Você que está à procura de um carro sedã Temos esse lindo Voyage Ano 2013 1.6 Comfortline Completo Por apenas 38.800 a vista Aí na tela para vocês Essa linda Roch Ano 2017 Carro completo Por apenas 81.800 a vista Você que está à procura de um carro 7 lugares Essa linda Spin Ano 2014 1.8 LTZ Completa Por apenas 53.800 a vista Aí na tela para vocês Esse lindo Loga Ano 2020 Carro completo Perícia aprovada 100% Por apenas 55.800 a vista Você que está à procura de um utilitário Essa linda estrada Ano 2013 1.4 Completa Por apenas 43.800 a vista Chegando para vocês Esse lindo Honda City Ano 2010 Carro 1.5 Completo Por apenas 39.800 a vista Você que procura um carro para trabalhar com o aplicativo Esse lindo Quid Ano 2019 Carro completo 1.0 Por apenas 44.800 a vista Aí na tela para vocês Essa linda Fiat Idea Ano 2011 Carro 1.8 Completo Por apenas 34.800 a vista Aí na tela para vocês Esse lindo Gol Ano 2012 Carro 1.0 Com direção Vidro Travas Bancos em couro Por apenas 32.800 a vista Aí na tela para vocês Esse lindo Fiesta 2012 Carro 1.0 Completo Por apenas 27.800 a vista Você que está querendo trocar o seu veículo Ou comprar o seu primeiro carro E está sem crédito Aqui na loja Autosul Veículos Você tem crédito Vem até a nossa loja Que fica na Avenida Rocha Pombo Número 1133 Em frente à Motonáutica Estamos atendendo nesse sábado Até as 4 horas da tarde Ou também pelo telefone de plantão Pelo 4599821-8661 Olá amigo do Autos Reventos Sou Juliano aqui da Berté Multimarcas Vamos conhecer as ofertas Separamos para vocês no final de semana Olha aí pessoal Show de bola Saveiro Cross Ano 2014 1.6 completa Com pneus novos Completinha de tudo Quem procura um utilitário Cross Está aí De 63.900 Apenas 62.900 Para você que procura um carro econômico Baixo custo benefício Precisa de um carrinho para Uber Tem aí ó HB20 Ano 2017 1.0 Comfort Style Completinho Esse carro de 55.900 Apenas 52.900 Olha aí pessoal Que lindo Quindy Esse é a versão top de linha Outsider Esse carro é 2020 Esse é um carro Que vem com todos os opcionais Nesse segmento Esse carro de 55.900 Apenas 52.900 Olha outra oferta especial C3 Modelinho novo Ano 2014 Esse carro vem com teto zenith Top de linha Show de bola Esse carro de 41.900 Apenas 39.900 Olha mais uma oferta especial Sandero Stepway Versão off-road Esse carro de 40.900 Oferta especial 39.900 Olha aí pessoal coroleiro Quem procura um Corolla 2019 Com baixa quilometragem A Berta tem essa peça Esse carro de 120.000 Vamos fazer uma oferta especial 115.900 Olha que linda SUV Sportage Ano 2017 LX Completona Esse carro Vamos fazer uma oferta especial Também no final de semana De 115.900 Vamos fazer 109.900 Olha aqui Quem procura um New Civic Nós temos essa peça No 2008 1.8 completo Com bancos em couro Carro de 45.000 Vamos fazer 41.900 Pessoal Você que procura Qualidade Procedência Carro Supericiado Vem para a Berta Em Multimarcas Aqui na Carlos Gomes 25.55 Ou pelo plantão celular 984-14-307 Ou fixo 3224-1797 O Consórcio Araucária Do Shopping Westside Apresenta para você Os planos mais vendidos De imóvel Créditos de 65.000 A 600.000 Para casas Apartamentos Sobrados Sítio Chaca Terrenos Construções E reformas A parcela você tem Você paga O dinheiro você gasta Uma dessas parcelas Você pode pagar Um crédito de 65.000 Parcelado de 451 150.000 1.041 Com grupos exclusivos De upgrade Até 100% Isso mesmo Após a contemplação Você poderá aumentar O seu crédito Em até 100% O de 150.000 Para 300.000 Você contemplou Você poderá alugar E o próprio imóvel Vai se pagar Pense nisso Chama a gente agora No WhatsApp No 9972 3798 Que a gente faz Uma simulação Sem compromisso Para você Esperamos vocês É muito importante Você levar o carro No mecânico E ter uma opinião a mais Né Então o mecânico Vai te dar Essa garantia De que o carro Está com a mecânica Em ordem Para você não ter dor de cabeça Agora Não fique acreditando Em conversas Só existe uma forma De você saber de verdade A procedência Do seu carro As pessoas vão falar Que foi só um para-choquinho Que encostou Que foi só uma raladinha Uma mexidinha Essa mexidinha Você pode entender De qualquer forma Mas nós aqui Da terceira visão Com 30 anos de mercado 300 unidades No país Formada por peritos Criminais oficiais Vai de verdade Te botar no laudo Que o veículo tem E agora nós estamos ampliando A região Que o Biratã Goiueri Eu comprei também Ponta Grossa Guarapuava Francisco Beltrão E a terceira visão Vai ampliar geral Na intenção De colocar no laudo Que o veículo tem Esse é o nosso O projeto Um grande beijo Um grande abraço Para todas as crianças Meninos e meninas Está aí com o papai Com a mamãe Assistindo Autos e Revendas Vamos juntos Escolher o seu novo carro Confira Boa tarde aí Boa tarde Meus amigos Autos e Revendas Então mais um sábado Na dose dupla veículos E aproveitando Que terça-feira Dia das crianças O pai que quer dar Um presente Para o piá Ou para a menina Moto e carro Não tem Só vem Vem que nós Faz acontecer Vamos começar por aqui C4 2011 Manual Tudo periciadinho Apenas 75 mil km Apenas 30 mil Se for no dinheiro Lembrando Belo presente Para o piazado Getão 1.4 TSI O mais top Da categoria Apenas 100 mil km Faz 85 mil Piazado que Gosta de viajar Levar a mala Isso aqui é para levar As crianças mesmo 1.6 Manual 50 mil km Plaquinha Para quem gosta A plaquinha B Olha BB Já deu o recado Então Apenas 77 mil Aí meus queridos 1.6 8 válvulas Mais difícil de achar 2014 É o último desse modelo Interna toda vermelhinha Faz 40 pila Rodinha 16 O mais top Aí meus queridos Para quem quer para Uber 70 mil km Único dono 2018 Novo 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 carrinho Sem detalhe 49 pila Parcelinha Zero de entrada E o resto Ele se paga Vai trabalhar Sabe como é que é Quem está precisando de utilitário Saverinha 2013 Completa 1.6 Cabininho simples 37 pila Ah pessoal Queria uma estendidinha Para levar as criançadas Tomar um sorvete No dia das crianças Cara Tem uma dupla 57 pila 2013 Tem uma estendida Com banquinha atrás Também 36 pila Então ó Não tem desculpa Tem tudo quanto é tipo de preço Estamos aceitando FGTS Estamos aceitando O Piazinho Que está vazando 18 anos O pai quer dar O carrinho para ele Também Dia das crianças Vem que está tendo Só liga Que nós ajuda A convencer ainda Beleza Lembrando Você pai Em dezembro Heitor Já sabemos Que é Pia CNH Eu sei que não vai ter Mas carro e moto Pode ter certeza Já está aguardando Pia Vem Vem Só cortando o giro Vem Pode vir Boa tarde pessoal Eu sou o Lucas Aqui da Grid Automóveis E hoje vocês vão conferir Algumas de nossas ofertas Para esse final de semana Para você que procura Utilitário Temos essas duas Amarok Essa linda Ultimate 2016 Câmbio automático A diesel Por apenas 157,900 Temos uma 2013 também Vamos fazer 115,900 Mais um lindo Utilitário Essa é uma Ford Ranger Motor 2.2 Automático A diesel Vamos fazer 168,900 Nessa caminhonete Esse é um Volkswagen Polo Motor 1.6 O ano dele é 2007 Vamos fazer 30.900 Nesse carro Para você que procura Mais variedades Em SUV Carro de passeio Sedan Rete Temos várias opções Acesse o nosso site Ou entre em contato Pelo telefone 999-62-6164 Olá meus amigos Olá meus amigos do Autos E revendas Mais uma vez Estou aqui na Gabriela Multimarcas Para passar as melhores Ofertas de Cascavel Para você Temos aqui um dos carros Mais vendidos no mercado Corolla Autos Ano 2014 Bancos em couro Câmbio automático Carro impecável Quer saber o valor Dentro de contato Telefone Está no seu vídeo Para você que procura Um carro super completo E econômico Sandero 2012 Motor 1.0 Carro único Dono Impecável De 32.900 Super oferta Nele 28.900 reais Super oferta Gol 2008 Motor 1.0 Flex Direção hidráulica Quatro portas Carro extremamente Bem conservado De 23.900 Somente neste sábado Por 19.900 reais New Fiesta 2015 1.6 Titânio Manual Mais completo Da categoria Bancos em couro Carro super completo De 49.900 Por 48.900 reais Você conferiu apenas Algumas das ofertas Gabriela Multimarques Lembramos que temos Um amplo estoque Com mais de 60 veículos A pronta entrega Para melhor atender Gabriela Multimarques As melhores taxas As melhores ofertas Você encontra aqui É o programa Autos e revendas Especial Dia das crianças Olha só Que alegria Para você papai Que está aí Com seu filhinho Assistindo o programa Tem mais condições Super especiais Confira com a gente Olá amigos Do Autos e revendas Novidades chegando Na Moratelli Veículos Se você está curioso Me chama no WhatsApp Que segue no vídeo Moratelli Veículos Tem Jetta 2020 Cruze E 2019 automático Com banco em couro Por R$112,900 Cruze LT Auto automático Com 50.000 km rodado Por R$89,900 HR-V Touring 2020 A top de linha Com teto panorâmico E baixa quilometragem R$148,900 Compass Limited É de 2018 Carro completo A diesel 4x4 Por R$159,900 Tiguan Highline Allspace Ano 2019 Sete lugares Com teto panorâmico Top de linha Por R$215,900 Sorento Sete lugares Seis cilindros AWD 2014 Top de linhas Com teto panorâmico Por R$99,900 Ford Catraio 1.0 2018 Completo Por apenas R$51,900 Essas foram algumas das ofertas Que você encontra Hoje no estoque da Morateli Lembrando vocês Cruze hatch LTZ Cruze sedã Jeta modelo novo E muito mais opções Você encontra no estoque da Morateli Me chama no WhatsApp Que eu informo pra você Lembrando que os carros da Morateli São periciados Com garantia Que você só encontra aqui Se você busca qualidade Seu carro novo Tá aqui na Morateli Esse é o nosso Autos e Revendas Edição Especial Dia das Crianças A gente volta daqui a pouquinho Com muito mais SS Lubrificantes Distribuidor exclusivo Goofy pra toda a região Tem super troca de óleo Filtros e fluidos Em autos Picape e vans Com produtos de qualidade E serviço especializado Em até três vezes Nos cartões Avenida Tancredo Neves Dois mil e quarenta e nove Notoia Veículos Há vinte anos presente Compromisso e responsabilidade Os melhores seminovos da região Notoia Veículos Experiência Nossa equipe Trabalha para a sua satisfação Cascavel E estamos de volta Com o nosso Autos e Revendas Especial Dia das Crianças Fala meus amigos Do Autos e Revendas Sou o David Aqui da Auto Shop E convido você Meu amigo Vim fazer parte Do nosso feirão Que vai hoje Até as dezesseis horas É isso aí Corre pra cá Aproveitar As nossas ofertas Aqui no Alto da Brasil Bem em frente a igreja do São Cristóvão As melhores ofertas Só aqui no feirão da Auto Shop Corre já pra cá Meu amigo Começando agora mesmo Meus amigos Aqui por esse lindo Voyage Comfortline Roda 17 Dá uma olhada aqui Mercadoria De 39.800 Por apenas 33.800 Ou pequena entrada E quanto Felipe? De apenas 499 Meu amigo É isso aí Parceria de 499 Você pode levar pra casa Esse lindo Voyage Comfortline Meu amigo Que procura um polinho rebaixado Dá uma olhada Neste polo 1.6 Rete meu amigo É isso aí Esse carro aqui De 19.800 Por apenas 18.800 À vista Ou entrada E pequena parcela De quanto Guilherme? 599 É isso aí Show de bola Vamos diminuir um pouquinho Essa parcela aí Vamos fazer quanto? 399 Gostou? Então vem pra Autoshop Que 399 por mês Pode ser seu esse polo Gostou amigão? Vem pra cá Meu amigão Que procura um Celta Duas portas Super econômico De 17.800 Por apenas 15.800 Com roda de liga leve Ou pequena entrada E parcelinha De quanto meu querido? 599 por mês É isso aí 599 Não Vamos fazer menos Quanto nós vamos fazer O parcelado de cenário Vamos fazer 399 Pra levar hoje 399 Só no feirão Da Autoshop Hoje Plantão As 10.16 horas Corre pra cá Meu amigo Não perca tempo Quer moto Meu amigo? Além de carro A Autoshop É especializada em moto Também Que moto você procura? Temos aqui A disposição pra você Mais de 20 opções Em motos A pronta entrega É isso aí É só vir escolher a Autoshop Parcela no cartão Ou financiamento E até 36 vezes A Autoshop Tem a moto Que você procura Meu amigo Amigão Você que tá procurando carro Chama agora mesmo No Whatsapp Com as melhores taxas Do mercado A Autoshop Vai lhe atender Muito bem No número aí 459971 Chame agora mesmo Pra ser atendido E você vai fazer Um ótimo negócio Amigão Quem compara faz O consórcio é muito mais barato E vale a pena Você se programar Confira comigo Essa simulação Um crédito de 20 mil No consórcio Araucária Vai dar uma parcela De 393 reais Já no financiamento Os mesmos 20 mil Vai dar uma parcela De 628 Isso mesmo É uma diferença De 235 reais Por parcela O seu veículo Ou moto usada Poderá valer Como lance E com lance Você pode diminuir O valor das parcelas Confira comigo Com os planos Crédito de 25 mil Parcela de 351 40 mil 561 Com grupos exclusivos Em andamento Com possibilidade De entregar Até 10 veículos Por assembleia Temos grupos especiais Com upgrade também Você poderá aumentar Seu crédito Após contemplação Chama a gente agora No WhatsApp No 9972 3798 Que a gente faz Uma simulação Sem compromisso Pra você Nós da Zande Multimarcas Preparamos condições Especiais Para você Sabadão Plantão Até a 1 hora E na segunda-feira Atendimento normal Das 8 às 18 Então passe por aqui E aproveite Todas as condições A partir de 099 ao mês E a primeira parcela Para 90 dias E os melhores carros Da região O Altos e Revendas De hoje É especial Dia das Crianças Vamos ajudar O papai e a mamãe A escolher o seu novo carro? Olá meus amigos De Cascavel e região O mês de outubro Chegou E se você quiser Trocar o seu carrão Ou aquela sua caminhonete A Ponto 1 Veículos É o lugar certo Nós temos muitas opções De caminhonete a diesel Para esse mês Temos muitas opções De sedã médio De carros retos Utilitários Quer comprar uma Saveiro Cross Branca Impecável 2013 Aqui tem Quer comprar uma Hilux SRX Modelinho novo Aqui tem Quer comprar uma SRV 3.0 Automática Aqui na Ponto 1 Você encontra Diversos tipos De caminhonete a diesel Principalmente Toyota Hilux E para você Meu amigo e minha amiga Que está esperando O final de ano Para viajar com a sua família Aqui na Ponto 1 Você pode trocar O seu carro Por uma linda SUV Por um sedã médio Excelente para passeio Para pegar BR Carros econômicos Carros de qualidade Venha para Ponto 1 Se a sua casa For muito longe De Cascavel Entre em contato Conosco pelo WhatsApp Vamos atender você Como se você estivesse aqui Em nossa loja Então vamos lá Não perca tempo Na concorrência A Ponto 1 Veículos é o lugar certo Para você comprar O seu próximo carro 8 Hilux A pronta entrega 2 HB20 Sandero 3 unidades Gol 2 unidades Uno 3 unidades Venha para Ponto 1 Aqui você vai fazer Com certeza O melhor negócio E para fechar Mais 2 Corolas E 2 Honda Civic São mais de 60 opções A pronta entrega Venha conferir Aqui você vai encontrar O carro que você precisa Com a qualidade Que você merece Ponto 1 Amigos do Autos e Revendas Hoje você está assistindo A nossa loja Com várias promoções Na RIC TV Acompanhe hoje Nossas ofertas Meu nome é Moisés E o telefone está aqui abaixo Estrada Cabine dupla Três portas Completo Ano 2018 39 mil quilômetros De 78,900 Por 76,900 Esse também Ano 2018 Virtus 1.6 MSI Completo 37 mil quilômetros Isso mesmo De 79,900 Por 77,900 Está à procura De um hatch De luxo E 30,1.8 Teto solar E panorâmico Ano 2016 De 87,900 Por 83,900 Está à procura De uma SUV De luxo X6 3.0 Ano 2019 Baixo-kilometragem De 135,900 Por 130,900 Argo 2018 1.3 Com central multimídia Completo Esse veículo está De 64,900 Por 59,900 Está à procura De um sedã Completo Temos esse lindo Corolla Híbrido Ano 2021 Apenas 23 mil quilômetros De 175,900 Por 170,900 Renault Captor Ano 2021 Apenas 9 mil quilômetros Pneu zero Carro certificado Na perícia De 115,900 Por 109,900 Mais uma opção de SUV Export Essa ano 2015 2.0 Câmbio automático Baixa quilometragem De 67,900 Por 64,900 Duster 2019 1.6 Completa De 78,900 Por 76,900 Mais uma opção Fiat Toro Endurance Automática Completo De 104,900 Por 99,900 Gostou de nossas ofertas Saiba que esse sábado A MirkaVX vai estar de plantão Esperando você Para fechar o negócio Olá meu amigo Olá minha amiga Meu nome é Stallone Trabalho no consórcio Araucário há 12 anos Eu quero te fazer uma pergunta hoje Talvez há um ano atrás Você pensou em comprar aquele carro E talvez até hoje você não comprou Talvez há 5 anos atrás Você pensou Eu vou comprar aquela moto E passou os 5 anos E você ainda não comprou Talvez há 10 anos atrás Você falou Eu vou comprar aquele caminhão Eu vou usar um caminhão para trabalho E até hoje você não comprou Talvez o que te impediu A comprar esse automóvel Essa moto Esse caminhão Não foi talvez o dinheiro Que você não tinha Mas talvez foi o planejamento financeiro E com o consórcio Você pode realizar tanto o sonho Da compra do caminhão Da compra da moto Da compra daquele automóvel Nós temos parcelas Que cabem no seu bolso Eu tenho certeza Que um dos grupos Cabe no seu bolso Meu nome é Stallone Qualquer dúvida Eu estou à disposição Meu telefone é o 99815 7773 É muito importante Você levar o carro No mecânico E ter uma opinião a mais Então o mecânico Vai te dar essa garantia De que o carro Está com a mecânica em ordem Para você não ter dor de cabeça Agora não fique acreditando Em conversas Só existe uma forma De você saber de verdade A procedência do seu carro As pessoas vão falar Que foi só um para-choquinho Que encostou Que foi só uma raladinha Uma mexidinha Essa mexidinha Você pode entender De qualquer forma Mas nós aqui Da terceira visão Com 30 anos de mercado 300 unidades no país Formada por peritos Criminais oficiais Vai de verdade Botar no laudo Que o veículo tem E agora nós estamos ampliando A região aqui O Biratã Goiueri Eu comprei também Ponta Grossa Guarapuava Francisco Beltrão E a terceira visão Vai ampliar geral Na intenção De colocar no laudo Que o veículo tem Esse é o nosso O projeto Olá amigos Tudo bem? Como é que está A bateria do seu carro? Está na hora de verificar Baixa as temperaturas Chega de manhã Daquele E o seu carro não pega Super promoção Para você Aqui na Baterauto As melhores baterias Com os melhores preços Bateria para moto Para carro Caminhoneta Caminhão Para máquinas agrícolas Tudo isso Você vai encontrar Aqui na Baterauto Pronta para lhe atender Na Avenida Tancredo Neves Aqui em frente O Poço Toninho E o nosso Autos e Revendas Está terminando A gente agradece O carinho aí Da sua companhia Te convido a acompanhar As nossas redes sociais E claro Te desejo um ótimo Final de semana Bom feriadão Entre em contato aí Com os nossos parceiros Aproveita os plantões de venda E no próximo sábado Meio dia 25 A gente espera você Com mais Autos e Revendas Aqui na RIC Bom fim de semana Legal O programa Autos e Revendas Este sábado Teve a participação aí Da pequena Alice Vitória Parabenizando todas as crianças Felicidades Tudo de bom Aproveitem o seu dia Um grande abraço a todos Fique com Deus E feliz dia das crianças Valeu galerinha Por assistir o Autos e Revendas Aproveite o nosso dia Para brincar bastante Tchau Dúvidas de onde encontrar seu novo carro O Autos e Revendas vai ajudar você São centenas de veículos De diversos modelos Sedãs Esportivos Utilitários Motos Produtos e serviços Ailson Roberto E Débora Dias Trazem sempre as melhores condições Para você realizar o sonho Do carro novo na garagem Autos e Revendas Agora um pouquinho mais cedo Meio dia e vinte e cinco Esperamos você Na RIC Record TV